Ah, o que mais também que eu posso fazer por você? Uma massagem. Massagem. Massagem? Mas você fica deitado, você fica em cima de mim e fica na massagem. Tá, beleza. Você faz mesmo? Uma massagem caprichada e completa, mas tem que customizar várias roupas. Tá. Com creme e três blusinhas. Sim, combinado. Massagem de quanto tempo? Com creme e tudo. Com creme e tudo, mas a massagem bacana é com óleo, hein? Mas não tem óleo. Porque creme a pele vai absorvendo, óleo é mais difícil. Tem óleo só se for amanhã, na hora da piscina, tem óleo. Ah, mas não vai ficar nojento. Vai. Mas eu faço com creme, também é bom, vai. Uma massagem completa nas suas costas e nas suas pernas também? Aham. Tá bom. Mas eu quero roupa massa, hein? Não é pra fazer tudo o mesmo modelinho, não. Tá, quanto tempo de massagem? Ah, você vai gostar e que você vai babar, tá bom? Na massagem no bumbum é muito bom, não é? Você faz massagem no bumbum também? Você quer? Quero, faz. É uma delícia massagem no bumbum. Então, os glúteos...